Niki tem 45 anos e diz que já sofreu agressões só pelo fato de ser travesti Entre as muitas agressões que a gente sofre, a mais comum do dia a dia é a verbal, o preconceito e a discriminação Ela ficou fora de uma estatística que tem preocupado militantes LGBTs Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, uma pessoa trans é assassinada a cada 48 horas no Brasil Segundo o GGB, Grupo Gay da Bahia, 2016 foi o ano com o maior número de assassinatos da população LGBT no Brasil A pesquisa que colhe dados desde 1980 registrou que no ano passado foram quase 350 mortes O Piauí ocupa a 22ª posição em um ranking de assassinatos anuais de LGBTs por estado Só nos últimos cinco anos foram mais de 40 mortes Diante desse número, Teresina cedia até a próxima quinta-feira, dia 7, o 22º Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais A gente tem mais de 100 pessoas aqui reunidas, dos mais diversos estados Elas acompanham essas demandas e temos também, para nosso grande orgulho, uma quantidade de pessoas jovens Que estão chegando agora nas instituições, que são essas que vão levar essas políticas adiante no futuro Além das mortes por assassinato, autoridades de saúde presentes no evento alertam para o número de 32% de pessoas trans mortas pelo vírus HIV A população trans é a população mais afetada pelo HIV no nosso país Algumas pesquisas mostram aí 31, 32% de prevalência de HIV entre as pessoas trans em algumas localidades Então a gente precisa olhar esses números e agir em relação à prevenção principalmente Obrigada! 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 Obrigada!